Fazendo a entrega dos nossos troféus, a premiação em dinheiro e também em troféus. Convidar para o palco o artilheiro do campeonato. E ele é da equipe do Estrelinha, Rodrigo. Isso, o troféu das mãos do Alexandre e a premiação em dinheiro das mãos do prefeito Nico. Uma salva de palmas. Premiação, melhor goleiro da equipe do Galeano, Nauvoo. Recebendo o troféu das mãos do diretor esportivo Elinho. Premiação em dinheiro das mãos do prefeito Nico. Destaques do campeonato veteranos Cabra Velha e Jarbas. Uma salva de palmas. Cabra Velha, Favelão. Entrega do prêmio de Jarbas. Cadê Jarbas? Da equipe da Farinha. Vem o representante da Farinha receber por ele. De melhor treinador. E é da equipe do Estrelinha, Aaron Nildes. Diretor esportivo Elinho. Premiação em dinheiro do prefeito Nico. Uma salva de palmas. Igo. Revelação do campeonato da equipe do Galeano, Igo. Recebendo o troféu das mãos do Alexandre. Premiação em dinheiro das mãos do prefeito Nico. Parabéns, Igo. Uma salva de palmas. Vereda, quarto colocado da Copa Caciba de Areia 2013. Premiação recebendo o troféu aí das mãos do prefeito Nico. E premiação também em dinheiro. Terceiro lugar da Copa Caciba de Areia. Na pessoa de Gilberto. Receberá os troféus da mão do prefeito Nico. E também premiação em dinheiro. Convidamos agora a equipe vice-campeã Galeano. Para receber medalhas e o troféu. E também premiação em dinheiro. É a Prefeitura Municipal de Caciba de Areia realizando Copa Caciba de Areia 2013. Prefeito Nico, Taça Romário Paulino. Uma salva de palmas. Equipe do Galeano, vice-campeã da Copa Caciba de Areia 2013. Essa é a equipe do Galeano recebendo a premiação. Medalhas, troféu e premiação também em dinheiro. Copa Caciba de Areia é no apoio da Prefeitura Municipal de Caciba de Areia. Prefeito Nico, é tempo de reconstruir. Uma salva de palmas. A equipe do Galeano, vice-campeã da Copa Caciba de Areia. Agora receberá o troféu das mãos de Cabra Velha. O troféu de segundo lugar que está em nome de seu irmão Sebastião. E premiação em dinheiro das mãos do Prefeito Nico. Quem é que vem receber a taça? O capitão Pelé vai receber a taça de segundo colocado Sebastião. Taça em homenagem a Sebastião. Uma salva de palmas. Recebendo ele as mãos do amigo Cabra Velha. Equipe do Estrela. Campeão 2013 da Copa Caciba de Areia. Esta é a equipe do Estrela. Campeão 2013 da Copa Caciba de Areia. Taça Romário Paulino. Uma salva de palmas. Parabenizar e agradecer a todas as equipes que fizeram parte da Copa Caciba de Areia 2013. Até ano que vem, quando estaremos de volta realizando mais uma Copa Caciba de Areia. No apoio total da Prefeitura Municipal de Caciba de Areia é tempo de reconstruir. o prefeito Nico. Esses são os atletas do Estrela recebendo a premiação em medalhas pela vitória e o título de Campeão 2013 da Copa Caciba de Areia. Pedimos a quem encontrou encontrar uma câmera digital preta uma câmera digital preta para devolver aqui na mesa de som para o Geklesa. Aéia 2013 estrela campeão, estrela campeão, estrela campeão, estrela campeão. Patos TV.com. Patos TV.com aconteceram o que você vê aqui. Aconteceu e você vê aqui.